Aos poucos, a avenida começa a encher para mais uma noite de festa no Carnaval de Artur Nogueira. Logo, a concentração se estende na avenida, no centro da cidade. A bateria se prepara para animar os foliões de um dos blocos mais esperados do Carnaval. O Bloco da Vaca. Homem se veste de mulher e mulher se veste de homem para esperar a dona da festa, a vaca. Confeccionada com pano e cipó e manualmente pintada, ela sai chifrando todos que cruzam o seu caminho. Faz 11 anos que eu sou uma animataria da vaca. Isso é uma coisa mais gostosa do mundo. O pessoal vem bagunçando, as pessoas maravilhosas. Isso é importante para nós. Apesar da força da vaca, mesmo quando provocada, ela não causa acidente. A multidão tem um grito tradicional, que virou até tema do Carnaval. Vem bagunçando! Vem bagunçando! Este ano foi necessário duas vacas para divertir a multidão. Além de uma bateria com mais de 100 integrantes, garantindo a alegria dos noguerenses e visitantes. E a gente fez essa harmonia. É um sincronismo. Todo bem ensaiadinho, consegue dominar o ritmo. Aquele balanço da marchinha, o samba. É só alegria. Esse é o Bloco da Vaca, tradição do Carnaval de Artur Nogueira. São 84 anos que fazem desse bloco um dos mais tradicionais do interior paulista. A vaca passa e a bateria vai atrás, animando a galera. O Bloco da Vaca é patrimônio imaterial e cultural do município de Artur Nogueira. A diversão teve origem através de famílias tradicionais de Artur Nogueira, que trouxeram a brincadeira para o município, inspirada nas touradas espanholas. O Bloco da Vaca nasceu pelos Montoya, que eles eram espanhóis. E eles trouxeram o clima da tourada da Espanha. E aqui, como não tinha nada, eles resolveram fazer uma vaquinha e sair na rua. A brincadeira sempre ocorre no domingo e na terça de Carnaval. Quem vem participar do Bloco garante que o Carnaval de Artur Nogueira é o melhor e mais animado do interior. Aqui é um Carnaval super legal! Vem pro Carnaval de Artur Nogueira você também!